Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que uma menina de três anos morreu após ter sido atropelada por uma motocicleta em Rosário do Sul. Tem também a pesquisa do preço da gasolina nos postos aqui de Santa Maria. A variação chega a 30 centavos. E tem também um vídeo com as estreias do cinema. São dois filmes que já foram indicados ao Oscar e também tem animação e suspense em cartaz aqui em Santa Maria. Na edição impressa de amanhã você vai ver todo o serviço do que vai funcionar e o que fica fechado aqui na cidade durante o feriadão de carnaval. E para quem não gosta de folia, a gente separou opções para você curtir nesses dias sem precisar cair na farra. Tem retiro, tem circo e ainda festas alternativas. Para você nos acompanhar e não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!